Os caras tão com atitude assim? Não. Não tão chegando. Tá fazendo uma força pra gostar de mulher que tá difícil. Você acha que os caras querem alguém pra controlar e você tá mais difícil de controlar? Eu acho que eu andei assustando alguns. Porque passou o dente na rola? Não. Ou bate ou apanha. Traduz isso, porque assim, ou bate... Poderia mostrar. Não, em mim não. Poderia mostrar. Sobrar, né? Ficar mais claro pra gente entender. Ah tá, você vai tá lá, fica lá. Vai, fica lá. Não, tá maluco. Basta o seu potencial, vai. Vai. Você consegue. Tá, vai, fica aqui. E não bate apoio. Fica. Tudo em nome... Caramba, que eu sou cardíaco. Gente, chegou o peru e fez assim, ó. Flau. Bem bonito, hein? O último correu por isso. O último, o cara correu. Grudei aqui e falei, vai, porra. Não vai bater? Apoia. Por isso que tá solteira, porra. Tu tem filho? Tenho. Educa na porrada? Não. Ah, tu só educa filho dos outros. É. Homem alto e pobre ou baixo e rico? O pai do filho tem dois metros. O pai do seu filho... Oi? E tu tá solteira? Ele era pobre. Ele era pobre.